Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi Homem-Aranha sem volta para a farra, parte 3. Lá no canal do Tô Lizoano, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora dar continuação nesse Pupi maravilhoso do Homem-Aranha. Vocês pensaram que eu esqueci? Se enganou. Então bora ver aqui naquele mesmo esquema pra gente dar aquelas risadas com essas alele... Porra? Alietoridades. Mano, que palavra difícil. Desses vídeos que ele coloca aí, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A rei, tesã poderosa Black Sharks tá aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Imagina o que conseguiríamos chatos. Poderíamos fazer... Eu não sou gay, não. Você também não é gay, eu sei disso. Oxi! Tom. Meu pinto tá muito duro! Ele tá muito duro! Lâmina de titanho. Corta o diamante. Eu não jogo com nenhum diamante. Acaba, pelo amor de Deus! Eu li a sua pesquisa em logia, é brilhante. Mano! Eu até fiz... Impressionante. Seus pais devem estar mortos. Eu posso te dar de fora? Eu posso te dar de fora? Então... E o senhor disse, faça-se a luz, sim, voilá! A luz se fez... E eu vou me deitar, mas está tudo bem. Oh, isso! Oh, isso! Mais fundo! Mais fundo! Puta que pariu! Mano! O que é que você está fazendo aí? Ah... Acha que meus seios aumentaram? Estranho, porra! Não, eu preciso mesmo de um chuteiro. Mas o que você está fazendo? O traje de voo e o planador foram roubados. Não, eu preciso mesmo de um chuteiro. Nossa, minha cadeira fez o som da Netflix, mano. Ô, caraca. Nossa, Peter. Tá sangrando. É, porque eu me instruí. Todo mundo ouviu o cretino. O cretino é meu pai. E com sorte, eu serei metade do que ele é. Então fica de boca fechada sobre o que você não entende. Por que tá interessado? Eu não tô, não. Não está? Por que eu estaria? Por que eu estaria? Para de me imitar, caralho. Tô indo, Garcia. Olha só o que o dolo da porra, velho. Se afasta da minha mulher. E não nos deixeis cair em intenção, mas livrai nos segura. O que? Mano. Ativando dois miligramas. Tiga a pressão. Agora cala a porra dessa boca e vamos embora. Ele me perguntou. Caraca, eu vou contar pra velha. E o que você disse? Eu disse, quando a gente olha nos olhos dela, que a gente se sente... Que olhos bonitos. Disse isso? Eu vou. Vai chorar. Eu tava sendo a sua família. Ela tá afim do peito. E o que ele sente por ela? Ele finge que não gosta, mas ele sempre foi apaixonado por ela. Você tinha uns seis anos, quando a família também se mudou pra casa ao lado. Quando ela saiu do carro, você me segurou e disse, te amei. Aquilo é um tributo. E eu disse isso? Você me segurou e disse, te amei. Te amei. Não entra em nenhum dedo. Alô? Na moral, tira a foto do seu cunho e mande posar, pega eu bater um poitão aqui, velho. Não é a humildade. Mano. Se eu não boto o cunho na janela que daqui dá bovida, eu vou bater um poitão, velho. Não é a humildade, dragado, se você achar que eu mereço. Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Quem matou? Pode falar. Onde o Homem-Aranha vai cagar? Mano. É a única família que me resta. Caraca, mano. O Homem-Aranha vai cagar. Enfia a língua aí. Deu certo. Tudo que eu queria era dizer a ela. Quer chupar minha roda? A ver. É que eu te amo. E quem disse que isso é problema meu? Uma coisa que eu venho querendo dizer pra você. Mano. Sarras. Sarras. Eu sou o melhor. Ai, mano. Na moral, cara. Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi autorizando pra vocês. Que era muito bom, mano. Cara. Eu tenho coisa pra dizer. O quê? Sarras. Porra. Tá assim, cara. Ai, mano. Na moral. Esses mesmo que o Homem-Aranha, mano. Pup de Homem-Aranha. Pup daquela palmeirinha. Mano. É tudo engraçado. Na moral, mano. Por favor. Deixa nos comentários outros desse canal aí. Ou de outros canais que fazem Pup. Seja de Homem-Aranha. Seja da palmeirinha. Seja de qualquer outra coisa. Que, mano. Eu curto pra caraca. Se você curtiu, por favor. Deixe seu like aí. Pra poder me ajudar. Tá bom? Vamos relembrar aqui novamente. Deixa like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra me ajudar. Por favor. Tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo. Até aí. Tá bom? Até a próxima. E valeu.